A gente começa a edição de hoje falando sobre o desrespeito às leis de trânsito. Dados da Polícia Rodoviária mostram que, em média, a cada 13 minutos e meio, uma multa é aplicada nas rodovias da região de Arasatuba. O excesso de velocidade é a infração mais comum. As placas que alertam sobre a velocidade permitida nos trechos urbanos estão ali, à vista. E, segundo os motoristas, sempre são respeitadas. Você respeita certo? Certinho. Aquela placa ali com a sinalização, às vezes, não passa despercebida? Não. Tem que ter, né? Nós multa, o bolso não aguenta, não. Tem que respeitar até por questão de segurança, né? Mas a realidade vem sendo bem diferente dessa. A desobediência por parte dos condutores só vem aumentando no Noroeste Paulista. Dados da Polícia Rodoviária mostram que, nos trechos urbanos de cinco rodovias da região, o desrespeito ainda é grande. De janeiro a setembro deste ano, foram mais de 28.800 autuações, cerca de 105 por dia. É como se a cada 13 minutos e meio, uma nova multa fosse aplicada. É um escalonamento em relação, 20% acima da velocidade, é quatro pontos, né? Ou seja, é uma infração média, né? Em torno de 130 reais. Acima de 50% é uma velocidade grave, aí já incinde em cinco pontos, né? Na habilitação, em torno aí de 190 reais. E aí acima desses 50 aí, já é gravíssima, são sete pontos na carteira e incide aí em torno de 900 reais. O número é tão alto que surpreende até mesmo os próprios condutores. Nove meses, 28 mil, dá uma boa margem, né? Uma boa quantidade. Exceder os limites de velocidade é uma das maiores causas de acidentes no trânsito. E é a infração mais cometida em todo o Brasil. Ato que coloca em risco a vida de inúmeras pessoas. Se aquela via está devidamente sinalizada, por exemplo, a 110 ou sendo um trecho urbano a 80 km por hora, ela tem uma motivação. A motivação é em relação a índice de acidentes naquele local. Sendo um trecho urbano, ou seja, tem transeuntes que passam, tem bicicletas que passam. Então, há necessidade da redução para que o motorista fique mais atento, para que ele não se envolva em um acidente.